Eu já tô aqui entrando no jogo e galera hoje eu tô aqui pra jogar esse jogo que ele é muito divertido Olha só galera, basicamente nesse jogo a gente tem um montão de torres E aí o nosso objetivo é destruir a torre do oponente, cara, a gente precisa derrubar a torre, galera Ó, como vocês podem ver, eu sou do time azul, aí também tem o time amarelo, vermelho e verde E olha, tem um carinha do time verde vindo pra cá Sai daqui carinha Não, ele vai tentar, não, galera, eu preciso ir atrás dele rápido, ele tá quase destruindo Boa galera, consegui derrotar ele E nossa galera, ele destruiu muito a minha torre, mas fiquem tranquilos que vai ter volta Eu quero que vocês façam o seguinte Deixa o like e se inscreve que eu vou ativar o poder infinito nesse jogo Então clica no botão Deixa o like e se inscreveu, então vou ativar E pronto galera, olha isso daqui gente, comprei tudo aqui desse jogo E agora a gente vai destruir a torre de todo mundo, sai daqui time vermelho Vamos lá galera, eu acho que a melhor estratégia é o seguinte Eu posso derrubar a torre por baixo, então vamos lá galera Lanzito invasor de torre Ah, pronto Isso, 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 por baixo da torre Boa galera E aqui eu coloco algumas TNTs Vamos colocar algumas bombinhas aqui, gente, no time deles E olha só, já quebrei a parede, tá quebrando tudo Olha só, quebrou Ah não galera, quebrou a parede e acabou me atingindo E olha, tem um carinha do time vermelho aqui Sai daqui, o que ele fez? Que isso cara? Gente, ele saiu voando igual um maluco E olha, a torre vermelha tá quase caindo Eu preciso derrubar aquele negócio ali E calma aí ó, ó, sai daqui cara Sai daqui cara Gente, aquele carinha ali, eu acho que ele é do time verde né Se eu não me engano E ele tá vindo toda hora pra quebrar o meu time E eu vou fazer uma coisa com ele que ele vai vir agora ó Eu vou vir aqui no time verde E isso, Lanzito chegou galera Eu acho que essa é a melhor estratégia Chegando aqui por baixo e colocando essas bombinhas Olha só, eu vou derrubar a torre de vocês Ninguém mandou mexer comigo Olha só galera, quebrou aquela parede ali Agora só tá faltando quebrar mais umas paredezinhas aqui, olha Tá faltando só ali e mais essa parede Então ó, já vou tacar aqui pra quebrar essa parede aqui também E olha a galera Eita, caiu a torrezinha deles né Calma aí Ainda ficou um negócio aqui que eles vão reviver bem nesse lugar E eu acabei de tirar Olha só galera E pronto, voou longe E esse último carinha do time verde Sai daqui carinha Pronto galera, ainda bem que eu renasci aqui E agora depois de ter derrotado o quê? O time vermelho ainda não foi o quê? Não, não, o time azul Não, derrubaram toda a minha Nossa, só sobrou a partezinha de baixo Ah, mas calma que vai ter volta O time vermelho tá focando em destruir o meu time Ah, mas eles vão se ver agora Olha só o que eu vou fazer Eu vou derrubar toda a torre deles E a torre deles acabou de cair Não, não Não, ah galera Ah, o time azul foi eliminado Cara Pronto galera, eu perdi gente Que triste Mas tá bom A gente vai tentar mais uma vez E a gente vai conseguir ganhar Cara, esse jogo é bem legal né gente O que vocês estão achando? Olha, o time verde acabou de ser eliminado também E agora só tem o time vermelho E o amarelo E o vermelho eu quase terminei de derrotar eles galera Então eu acho que eles vão perder Ou talvez não hein Porque aparentemente tem um carinha do time vermelho Infiltrado ali no time amarelo E ele tá quebrando tudo Olha só galera, só tem o time vermelho e o amarelo agora Um tentando derrubar o outro Quem será que vai vencer hein gente? Nossa, quem será que vai vencer? Olha só, eles estão derrubando ali cara Nossa, nossa, quem será que vai vencer? E olha isso gente, olha isso A torre amarela caiu E mais não Eles ainda tem dois negócios ali que revive né E o time só é derrotado Quando destrói todos aqueles negócinhos de reviver gente Ó, o time amarelo ainda tem dois E o time vermelho aparentemente só tem um Tá caindo Eita galera, caiu Agora só tem aquele negocinho Opa, ele tá tentando proteger ainda Olha isso galera Ele tá tentando proteger Colocou uma paredezinha ali na frente Mas o time amarelo tá mirando exatamente naquele lugar E olha só, ele quebrou a parede que ele tinha colocado Ele colocou outra Ih, mas colocou na direção errada hein Olha só gente, o pessoal tá atirando e Quase caiu Olha lá galera, o negocinho de reviver ali ó Aquele negocinho ali gente Aquele quadradinho ali Se ele cair já era pro time vermelho Ih nossa gente, eu acho que agora cai Eu acho que agora cai Ih, nossa foi quase galera Será que agora vai? Será que agora vai? Ih, ai caiu galera Caiu Nossa gente, caiu E o time vermelho também foi eliminado Qual será o meu time agora? Vamos descobrir Ih, eu sou do time verde galera Então vamos lá Qual time será que eu começo derrotando? Eu acho que eu vou começar aqui pelo amarelo galera Ó, eu vou passar aqui Ih, agora Nossa gente vai pular aqui embaixo E pronto galera Caiu aqui embaixo Agora é só eu vir aqui Derrubando isso aqui tudo Ó, colocar outra aqui Aí mais uma aqui Aí outra aqui também E olha isso aqui gente Nossa, eu já quebrei quase todas as paredes Ai, tem uma bomba Ai, ai, ai Quase galera Quase que eu caí Olha isso Caiu quase tudo Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse time amarelo Quase sendo derrotado E vou embora daqui E olha só o que que eu vou fazer agora gente É só eu colocar uma bombinha aqui Aí eu coloco outra desse lado E olha só a mágica galera Ih, caiu Caiu a torre amarela gente Eita galera, caiu tudo Eita gente Se foi a torre amarela Agora vamos lá derrotar outro time Não Ih, boa Passei direto aqui gente Agora eu vim aqui Preciso tacar a bombinha ali embaixo E agora é só eu descer aqui pra baixo E boa galera Nossa gente, eu já tô muito bom nesse jogo cara Agora é só eu chegar Destruindo toda a base aqui do prédio Ó, vamos tacar uma bombinha aqui também Pronto E agora só ficou essa parte aqui E essa outra aqui galera E também tem essa daqui que eu não posso esquecer né E pronto gente E agora, será que cai? Não Não Ai, caiu Caiu e eu caí junto galera Que isso E olha, tem um carinha do time vermelho aqui Destruindo todo o meu time Sai daqui cara Não Não, ele é do time vermelho galera E ele tá querendo me derrotar Ah, mas agora eu vou destruir o time vermelho Calma aí gente Eu vou mostrar pra ele Que ele mexeu com o cara errado Eita menina Cuidado hein Eita galera, acertei ela Deixa eu terminar de derrotar ela aqui Pronto Derrotei ela Agora eu preciso abrir um espaço aqui embaixo E Ai, eu caí cara Mas não tem problema Que eu já voltei aqui no meu time Não Olha essa menina cara Ah, tá vindo todo mundo pra cá Derrotei um E Derrotei o outro Vai, vai, vai Isso, boa Derrotei o outro galera Isso, isso, isso Agora eu vou ganhar de vocês Ah Pronto Já tô aqui embaixo Agora só colocar uma aqui Outra aqui rápido Antes que eles derrubam minha torre galera Eu preciso vencer rápido Que eu tô sozinho Não tem ninguém do meu time Como assim, eu tô sozinho cara Mas calma que eu tô quase conseguindo Agora é só colocar uma aqui Boa Mais uma aqui Agora eu vou pular pra cima aqui galera Porque a torre deles vai cair em breve hein Olha só galera E Caiu Gente Não caiu Calma aí Que eu vou dar um jeito nisso rapidinho É só eu vir aqui Colocar uma aqui A outra aqui Pronto Quero ver se agora vocês não vão cair Quero ver agora Agora eu quero ver gente Olha lá, eles caí Não caiu ainda Não acredito Será que se eu mirar bem ali galera Será que vai ó E pronto Balançou mas não caiu Eu não acredito cara Essa torre não tá caindo E eu tô sozinho no time verde Calma que eu vou dar um jeito Não Não Nossa O time azul caiu O que que é isso Nossa galera O que que é isso cara Agora só tá faltando cair O time vermelho galera Então vou Nossa Tá caindo Gente É só eu que tô percebendo Ou o time vermelho Ele é Ele tá caindo Gente Ele tá caindo em câmera lenta Como assim Calma só tem uma coisinha aqui Que tá segurando ele Olha isso galera A torre tá toda torta E eles tão tentando ganhar de mim ainda Ah mas eu vou dar um jeito Opa nem preciso dar um jeito não Nossa galera Não 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 Ah eu caí também Não Mas eu Aparentemente Eu venci Isso Boa cara Galera Eu consegui ganhar Completamente Sozinho Eita gente Que eu tô achando que eu tô profissional aqui nesse jogo Cara E diz pra mim O que que vocês tão achando desse jogo Eu descobri esse jogo galera Foi muito aleatório Ele recomendou pra mim Tinha tipo umas 3 mil pessoas jogando Ih Deixa eu derrotar vocês Ah não Fui derrotado E aí tipo galera Tinha umas 3 mil pessoas jogando E eu achei ele bem legal E comecei a jogar também E olha só Um carinha Ai do time azul ali Não Ah não acredito Vamos lá gente Eu vou começar pelo time azul Porque como vocês viram Tinha um carinha do time azul Olha outro carinha do time azul cara Para com isso Time azul Vocês tão focando só em mim Mas eu tô sozinho Deixa eu ver se tem alguém no meu time ó Ali galera O time amarelo Só tem eu sozinho Eu não acredito que eu sozinho Vou ter que enfrentar 3 times Não Mas calma Que o primeiro que vai embora É o time azul Eu vou colocar ó Uma aqui Outra aqui Outra ali Aqui no cantinho também E aqui no cantinho também galera Ih pronto Vamos ver se aqui derruba Olha só Eita ainda não caiu Calma aí Eu acho que tá perto hein gente Ó Eita Que isso Oé Que que é isso aqui Ué Caiu Mas não caiu Coisa estranha Talvez se eu colocar outra aqui Vamos conferir agora gente Será que agora cai Ah Ainda não caiu O que que será que tá segurando Ah Tá Talvez são essas paredes Mas eu não acho que são as paredes galera Mas vamos tentar quebrar as paredes aqui pra ver ó Ó Só mirar bem aqui Pronto E agora Eita gente Eita o time azul caindo Eita tchau Gente Não Eles ainda tem dois negócios aqui De reviver galera Eles vão continuar revivendo Eu preciso destruir esse negócio deles aqui Olha só Eu vou colocar um aqui Outro aqui E pronto galera Agora é só a gente ir embora O meu time é o amarelo Eu preciso que ninguém quebre o time amarelo E olha só Esse carinha é preso no chão Engraçadinho galera Ele tava preso no chão E aparentemente O time vermelho Tá destruindo o time verde Então eu vou ajudar eles E depois eu Ah Não Quem foi que fez isso Quem foi que fez isso Não Não galera Poxa cara Olha isso O que estão fazendo Ah mas você vai se ver comigo carinha Não Ah ele derrubou o negócio do meu time Ah não Eu fui eliminado galera Poxa cara Tá bom Mas ele vai se ver comigo Porque ele tá ali em cima daquela torre Mas ele não sabe Que eu derrubei ela quase toda E agora Você vai cair carinha Ah Só tá faltando mais duas paredes Pra quebrar galera Aqui no cantinho E pronto Agora só tá faltando uma ali Ai não Calma 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 Preciso tomar cuidado Que ele também tá tentando me atacar Agora sim Agora sim a gente vai derrotar ele E não Ele ainda não caiu Como assim Mas ele tá caindo E bom Ele caiu cara É isso galera Acabamos de derrotar esse carinha do time azul E olha só Eu já fui eliminado gente Mas mesmo eliminado Talvez eu ainda consigo ganhar de alguém Vamos tentar galera Olha só Eu preciso entrar por baixo aqui do time verde Então eu vou abrir aqui uma passagem E eu vou precisar ser muito ninja agora Uma dádiva dos ninjas Porque olha só o que eu vou fazer Como vocês podem ver Não tem chão Pra mim chegar lá Então eu não vou conseguir chegar né galera Mas olha só o que eu vou fazer gente Eu vou fazer aqui um chãozinho Daí eu venho ó E pulo aqui em cima desse chão E boa galera Conseguimos Agora só preciso chegar até ali Então vamos lá ó Eu vou pular Pular Colocar um chão Boa Pulei em cima do chão Vamos de novo galera Vamos tentar mais uma vez ó E Pulei Pulei E pronto Consegui me infiltrar aqui na equipe verde E agora Eu vou terminar de derrubar Essa torrezinha deles hein Vamos lá galera Ó Já explodiu ali naquele canto Vai explodir agora aqui nesse cantinho E Bom Agora vamos tirar essa parede daqui E essa daqui também Que não precisa delas E Pronto E agora só falta aquela ali Pronto Boa galera E agora a torre verde tá caindo Mas calma Que eles vão continuar nascendo aqui embaixo E Vai 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 quebra 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 Boa Boa galera Eliminei agora o time verde E o time vermelho ganhou gente Poxa O time vermelho acabou ganhando galera Mas olha só o que eu tô fazendo gente Eu tô colocando um monte de bombinha aqui Porque quando o jogo reiniciar Olha só Olha só o time verde galera Sabe aquelas bombas que eu coloquei lá embaixo Olha lá Elas ainda tão lá quebrando tudo cara E basicamente isso É um bug que tem nesse jogo galera Que quando reseta Se você ainda tiver vivo e colocar alguma bomba Ela vai explodir logo quando a partida começar entendeu E olha só a estrutura aqui Já tá quase toda abalada Aí pronto Só vamos tirar essa parede aqui Que não precisa dela Essa parede aqui também não tá bonita não Vamos tirar ela daqui gente E madeira E bum E agora só tem essa partezinha aqui Segurando todo o prédio E agora eu vou subir aqui no topo do prédio da equipe verde E calma que eu não vou derrubar eles agora não Como vocês podem ver eles tão ali flutuando Porque eles só tão presos por essa partezinha aqui Tá vendo Então olha só o que eu vou fazer Eu sou do time Eu sou do vermelho Beleza Então agora eu vou chegar aqui no amarelo Opa nem precisa porque tem alguém ali no amarelo quebrando tudo cara Quem é que tá fazendo isso no time amarelo Gente quem é aquele cara ali embaixo quebrando tudo Ele é maluco Será que ele é do time azul Isso é o carinha do time azul eu acho Porque ele acabou de reviver ali E não ele me acertou Galera ele tá vindo pro time vermelho Não 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 Sai daqui cara Ih sai daqui sai daqui Boa galera consegui derrotar ele Vamos lá eu preciso derrubar logo o time dele Porque ele tá querendo derrubar o meu Vamos 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 chegar aqui no time azul Isso 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 eu vou cair aqui embaixo agora E vai 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 Isso isso caí aqui dentro Pronto agora eu coloco uma aqui nesse cantinho Outra aqui Outra aqui E outra aqui E não tem alguém vindo atrás de mim Sai daqui carinha Não carinha sai daqui cara Calma que eu vou vir aqui Colocar só a última aqui Pronto agora a gente pula Isso boa galera Agora só tem mais uma paredezinha pra derrubar Que no caso é essa daqui E pronto o carinha tá vindo Mas eu não vou deixar ele me pegar E olha só a torre azul caindo Nossa galera a torre azul quase caiu E o time vermelho foi eliminado Ah não o carinha do time azul Eliminou meu time vermelho cara O que que ele tem contra mim Ah mas ele vai se ver agora Olha só o que eu vou fazer com o time azul dele Olha só o que eu tô fazendo E agora vai cair tudo Olha só aí carinha Quem mandou mexer comigo Não 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 tá caindo tudo Tá caindo Foi todo mundo O que foi todo Não o time azul vai ganhar galera Ele ficou preso bem aqui ó Poxa galera Ele ficou preso de cabeça pra baixo Se eu tivesse eliminado essa partezinha aqui ó Talvez ele tinha caído Isso boa agora ele caiu Boa o time azul também foi eliminado Ah cara mas o time azul venceu já Tá bom eu preciso saber de que time é Aquele carinha que tava quebrando tudo É esse carinha aqui Ele tá no time vermelho galera Sai daqui carinha E agora eu vou focar só no time vermelho Vou vir aqui vou quebrar aquela parte aqui de baixo E agora eu pulo aqui embaixo E aí eu coloco uma aqui nesse canto Uma nesse outro Ah esse carinha mexeu com o cara errado Ele tá tentando destruir o meu time De todo jeito galera Não sei porquê Mas parece que ele não gostou de mim Não Eu caí Ah poxa eu caí Mas não tem problema Eu já tô de volta E opa Opa Sai daqui menina do time verde Volta pro seu time É bem legal né galera Basicamente eu tenho que proteger o meu time Enquanto eu tento derrubar o time dos outros E olha só Eu tô querendo agora derrubar o vermelho galera ó Eu acho que só tá faltando aquela parede ali E tem outra atrás ali também faltando gente Vamos vir aqui logo terminar de derrubar esse time vermelho aqui galera Ó é só eu chegar daqui Pronto Aí eu coloco um negocinho aqui nesse cantinho E ai o carinha tá vindo atrás de mim Sai daqui cara E pronto galera Agora o time vermelho vai cair Olha só Só falta eu tirar essa parte aqui de cima É só colocar uma nesse cantinho E outra aqui E pronto Adeus time vermelho E essa menina aqui do time Ah não Ela é do meu time Tá bom E pronto galera Adeus time vermelho Ninguém mandou mexer com o lanjito Eita galera Eu sou do time azul E agora falta eu eliminar ainda o time verde E o time amarelo Então vamos lá galera Pra começar a minha estratégia vai ser a mesma Eu vou vir aqui embaixo E pronto Vai 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 Isso isso Eu preciso cair aqui Isso aqui embaixo Aí eu coloco aqui nos mesmos cantinhos galera Ó coloquei aqui Já e pronto Agora vai cair essa torre hein Vai cair tudo Eita galera Olha o prédio caindo Eita gente Olha isso olha isso Tchauzinho Equipe verde Agora só falta eu vir aqui em cima E a última coisa que eu preciso fazer Pra equipe verde cair É derrubar esse cantinho aqui E esse daqui também Mas eu vou deixar só um cantinho agarrando ela Não quero que ela caia agora Porque eu quero que a amarela Ah vai cair tudo Ô galera Olha isso Vai cair tudo junto se eu quebrar aqui ó Ó Eu vou ter que quebrar aqui E correr pra lá cara Porque já vai cair tudo gente Olha só Olha só Olha só Ih tá caindo Tá caindo Não Não o time amarelo Ele só tá preso por causa disso daqui galera Porque olha só Vocês podem ver que ó Embaixo deles não tem estrutura nenhuma Só que eles tão flutuando Por conta que isso aqui tá segurando eles Então ó Se eu colocar uma aqui E aí ela vai e Brum Pronto Agora eu coloco outra aqui E prontinho galera Acabou O time amarelo vai cair agora ó Pronto Eita a torre amarela Eita galera Caindo tudo E agora eu só preciso chegar daqui E eliminar o time verde gente Olha lá eles lá ó Eu preciso dar um jeito de tirar o negocinho Isso Nossa Foi certeiro hein galera Ganhamos mais uma vez cara Galera que coisa boa mano Ganhamos de novo Daí eu vou fazer o seguinte ó Já tô descendo aqui Soltando um monte daquelas bombinhas Porque quando reiniciar Olha só galera O time azul gente Cadê o time azul Olha lá o time azul Nossa galera Esse bug é muito chato Porque basicamente eles já começam com a torre Toda sendo estourada Olha só galera Só ficou uma paredezinha ali no canto Cara E olha só o carinha do time azul Vindo aqui Sai daqui cara Não, 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 não Vai explodir Ai cuidado E Bum Nossa tá todo mundo vindo em mim O que vocês tem contra mim O que vocês tem contra mim Sai daqui Galera Eu acho que eles estão bravos Porque eu tô ganhando todas Não Não Eu fui derrotado Tá Eu preciso subir aqui E agora Ai sai daqui time azul Pronto E agora gente Vamos fazer uma coisa Vamos derrubar todas de uma vez só Tá bom Olha só o que eu vou fazer Basicamente eu só preciso descer aqui embaixo do time azul E ai terminar de derrubar essas duas paredezinhas aqui Ai pronto gente Tirei aqui as paredes do prédio azul Agora eu só preciso fazer o seguinte ó Vamos colocar uma aqui na escada Mas não Ela tá caindo Eu não quero que caia Eu quero que ela fique aqui em cima Isso eu quero tirar essa escada Não Ah tá Eu preciso tirar essa escada daqui Então é mais fácil desse jeito Prontinho E olha só Ah não Tem um cara do time azul Ah não galera Esse cara do time azul Eu vou ter que eliminar o time azul galera Não tem jeito Eu não queria eliminar agora Mas ele tá pedindo Olha só o que ele tá fazendo ali comigo Ah cara Olha só aqui o seu time E agora eu preciso ir logo Proteger o meu cara Antes que ele derruba tudo Corre galera Corre Corre Nossa ele tá derrubando tudo gente Não 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 Cadê ele Cadê ele Isso ele aqui Pronto 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 Isso galera Terminei aqui de derrotar ele E olha tem outro aqui do time azul também cara Sai daqui vocês Sai daqui vocês Sai daqui vocês Pronto galera E olha só o time deles Olha o time deles galera Tá quase caindo Agora eu só vou tacar uma ali naquele cantinho E pronto Caiu tudo agora Mexeram com o cara errado hein E agora só tem uma ali naquele cantinho ali E eles vão ser eliminados galera Pronto E o time azul acaba de Não Tem uma ali embaixo galera Tem uma aqui embaixo aqui Ah tá vou ter que mirar exatamente ali E olha eles tão de todo jeito tentando derrubar o meu time Tá bom eu preciso fazer o seguinte Eu vou colocar aqui umas paredes Enquanto eu tento derrotar eles galera Vamos lá a gente consegue Olha só gente eu tô protegendo aqui Ah não eles conseguiram Não caiu Ah caiu sim galera Poxa caiu sim galera Eu não acredito Ah mas vocês vão se ver comigo Olha só o que eu vou fazer gente Eu vou fazer o seguinte ó galera Eu vou colocar aqui ó Uma paredezinha ali Aí eu preciso vir aqui Tacar aquilo ali Ai calma Isso boa 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 Agora olha só gente eu vou pular aqui Aqui boa 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 Tô aqui em cima E agora eu vou pular Pular Joga isso aqui Boa cai em cima Nossa galera eu tô muito ninja E agora eu consegui me infiltrar aqui na torre verde E agora eu vou subir aqui pela torre verde Eu não vou quebrar eles agora Não precisa de derrubar eles agora gente Porque eu preciso de primeiro vencer esse time ali galera Que derrubou a minha torre Que é o time azul Vamos logo vencer o time azul aqui gente O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou chegar aqui de cima galera E vou soltar um monte de x-string Aqui ó Ó presentinho pra você Calma aí gente Ó calma aí gente Que eu vou fazer desse jeito aqui ó Depois que aquela ali estourar Pronto Aí eu vou vir aqui ó Pula E agora vocês vão se ver comigo Vai vocês vão se ver Ah não gente eu caí Mas olha só Será que eles vão ser eliminados E Ah eu não consegui eliminar Ah eu consegui sim Olha time azul eliminado Boa galera Conseguimos Eu perdi Mas a missão foi comprida E agora eu quero vencer Só mais uma vez Eu preciso vencer deles Qual é o nome deles gente É o Lucy e o F78 Tá eu preciso memorizar o nome deles Porque eu não sei qual time Que eles vão ser depois E eles estão toda hora Tentando ganhar só de mim Então eu preciso derrotar eles antes Entendeu E pronto galera Acabou de começar aqui de novo E vamos lá Eu preciso logo vencer deles E parece que dessa vez Ele é do time verde cara Então vamos Eu preciso vir aqui Começar pelo time verde E dessa vez galera Eu não vou Ir lá embaixo Eu vou fazer logo daqui de cima Eu vou descer desse jeito Igualzinho ele tá fazendo No meu time cara E prontinho Olha só galera O que que eu tô fazendo aqui Caraca gente Olha só isso E o time verde já tá quase caindo Vamos terminar de derrubar aqui galera E olha só galera A parte de baixo já foi E o carinha tá preso lá embaixo Agora eu só preciso de soltar Essas duas partes aqui Prontinho galera Vamos embora daqui agora Ó estourou ali Estourou aqui E caiu Pronto gente Caiu tudo Eita mas o carinha ainda tá ali Ah mas eu vou dar um jeito Não Ih ele caiu Pronto boa galera Eu sou do time vermelho Então preciso proteger logo O time vermelho Isso 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 E esse carinha aqui Do time azul aqui Sai daqui cara Tá no time errado galera Ó o time azul aqui ó Ó eu vou vir aqui No time azul E vou descer fazendo isso gente Soltando um monte Essas bombinhas aqui ó Pronto Eita galera Ó soltando um montão cara Nossa 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 Ai ai me acertaram E olha tem um carinha Do time amarelo aqui Sai daqui seu maluco Não Some daqui Tá todo mundo Se juntando contra mim Para com isso Ó gente Eu vou derrubar aqui O time azul agora E prontinho gente Terminei aqui de derrubar O time azul Inclusive ó Só falta esse último Negocinho aqui pra eles E eu vou terminar De tirar agora E eita ainda tem Aquela parte de cima ali também E agora eu vou lá Pro time amarelo ó Preciso fazer aqui O chãozinho Pra mim pular em cima E aqui ó Eu venho aqui Caio em cima dele Boa Agora eu venho aqui Pulo Pulo E aí faço o chãozinho Boa galera E agora a gente Tá infiltrado aqui No time amarelo Vamos lá Vou colocar uma bombinha aqui Aí coloco outra Nessa parede aqui Mais uma nesse cantinho E a última aqui E uma aqui embaixo Pra poder terminar Com o time deles Agora eu vou subir Aqui pra cima galera E eu só preciso De colocar uma Bem aqui E eu acho que já era galera Deixa eu ver aqui E pronto gente Ó eles caindo ali Ó galera Caiu Eita Ganhamos Ganhamos Eu não acredito Eu não acredito que eu ganhei Cara Nossa galera Que bom mano Isso 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 Agora eu vou soltar um monte Desses aqui Solta 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 Um monte monte Um monte E começou de novo Eita galera Que joguinho legal hein O que vocês acharam gente Eu gostei muito E olha só Vocês estão percebendo né Cara Eu tô ganhando todas Nossa galera Já tô muito bom Nesse jogo E pra finalizar gente Eu vou fazer uma saída Com chave de ouro Pra vocês Vocês querem ver ó Eu vou derrubar Todos os times De uma só vez E vai todo mundo perder Cara Ninguém vai ganhar galera Olha só o que Que eu vou fazer gente Pra começar Que eu preciso entrar aqui Isso na torrezinha amarela Aí pronto gente ó Tirei toda a parte de baixo Ali do time amarelo Ó Caiu tudo Ninguém vai ganhar dessa vez Nem eu vou ganhar galera Todo mundo vai perder gente Ó agora eu preciso entrar aqui No time azul Ah não caí Poxa cara Tá bom Ó tem alguém tentando Derrubar aqui o meu time Olha ele tá lá embaixo cara Tá galera Vamos lá embaixo ver O que esse carinha tá fazendo Ih sai daqui carinha Ele é do time azul gente E agora então Eu vou voltar lá pro time azul Porque eu sei que tem um carinha Do time azul Que tá querendo me vencer De todo jeito Ó primeiro só deixa eu Acertar aqui esses carinhas Aqui ó Toma aqui a bolinha Toma a bolinha Toma a bolinha Agora corre Passa aqui direto Que eu vou descer lá embaixo Agora galera Ó já tô aqui já Aí vamos começar aqui por baixo E pronto gente Terminei aqui já com o time azul Aí calma Que eu preciso tirar só esse último Daqui de baixo Prontinho E agora eu vou pro time vermelho Galera Ó eu vou vir aqui Começar por aqui Já pulei aqui embaixo Boa galera Agora ó Vamos começar por aqui Aí coloca a outra aqui Mais uma nesse cantinho aqui E prontinho Prontinho Deixa eu ver Talvez sim Talvez não Ó só tá faltando mais uma Aqui E pra finalizar Só uma ali naquele cantinho Galera E opa olha só galera Olha só Todos os times Estão caindo cara Pra finalizar Só preciso de derrubar O time verde galera Que é o meu próprio time Isso mesmo que eu vou ter que fazer Gente Eu vou ter que eliminar O meu próprio time galera E vai todo mundo perder Olha só Eu preciso vir aqui Tirar essa partezinha daqui Aí eu tiro esse outro Negocinho aqui também E agora gente Eu só preciso derrubar Essa escada E vai todo mundo perder Olha só galera Todo mundo perder Não Não perder Calma Eu vou dar um jeito agora Calma gente Nem preciso de sair do meu time verde É só quebrar aqui agora Aí vamos ver se agora funciona galera Opa Mais esse daqui Esse pilarzinho aqui E olha só gente Olha só Talvez é agora Que vai todo mundo perder Olha isso E O que? Não O que? Não funcionou de novo Calma Eu preciso então Quebrar aquela escada ali Acho que é ela que tá dando suporte E pronto Quebrei Opa Não é a escada que tá dando suporte galera Que será Opa Eu acho que é ali ó No time vermelho galera Olha só Lancei ali no time vermelho Agora só falta aquela escada ali galera Eu acho que é aquela escada ali Que tá dando suporte E a torre amarela Ó Ainda tem gente do time amarelo vivo Tá vendo galera Ainda tem Ó O time vermelho deu uma caidinha agora O time azul ali também parece que tá segurando um pouco hein gente E olha O time vermelho foi eliminado Como assim? Deixa eu verificar isso aqui direito galera O que que tá acontecendo? Eu acho que o que tá segurando É o time vermelho galera Então vamos chegar daqui Ó Já pula aqui embaixo Isso E aqui eu coloco um monte dessas bombinhas aqui galera E pronto Eu acho que agora vai cair tudo galera Acho que agora cai tudo ó Calma Ainda não Ficou faltando esse último ponto aqui Muito importante E eu acho que agora sim galera Olha só Olha só gente Olha só Olha isso Olha isso Olha Eita Eu fui lançado Que? Não Que? Não Não caiu ainda Tá bom Eu vou dar um jeito nisso aqui agora Ó É só colocar uma nesse canto E uma aqui Nesse outro Outra aqui E calma pula Que tem um carinha ali embaixo Me procurando Fica tranquilo Que eu não tô fazendo nada hein Opa Aqui galera Pronto Agora vai cair tudo Não vai Não Olha só Só tá faltando esse ponto aqui galera Esse pilar aqui tá dando sustentação pra tudo Será que agora vai cair todo mundo de uma vez? Olha só Vamos descobrir Ah não Esse jogo tá de brincadeira comigo O que que tá acontecendo? Será que agora cai galera? Ó Vamos ver E boom Hum Não Não caiu Será que é o time verde Que tá dando sustentação pra isso tudo? Ou será que é o azul? Tá Deixa eu começar aqui pelo azul Até porque o verde é o meu próprio time né gente? E olha Pra resolver isso é muito fácil Vamos pular aqui embaixo Aí olha só É só tirar essa paredezinha aqui Esse negocinho aqui pra eles não ficarem revivendo E esse cantinho aqui também E aí só vai sobrar uma última parede Quer ver ó Agora pronto Sobrou uma parede só galera Eu vou vir aqui ó Só tá com um negocinho aqui E pronto Acho que agora cai tudo Não O que? Não caiu ainda Tá Tem aquele pilar ali também no time vermelho Ó galera Que parece que tá dando sustentação ó E derrubei ele E opa Inclinou mais um O que? Tá toda hora inclinando e nunca cai Tá bom Eu acho que agora dessa vez vai ir Porque eu surtei já Coloquei um monte dessas bombinhas ali E pronto Olha isso galera Boa O que? Não Não Esse jogo tá Não gente Alguém me explica qual a lógica disso Alguém me explica qual que é a lógica disso galera Simplesmente isso aqui não tem lógica nenhuma cara O que que tá dando Ah já Eu já vi o que que tá dando sustentação gente Aqui ó Ó só o pular Ah não Tá Eu não preciso tá lá Eu só preciso vir daqui E olha só galera De longe eu vou derrubar aquilo tudo É só eu mirar bem ali E pronto Olha isso galera Olha isso Olha só todo mundo caindo Olha só Olha só Nossa Não Eu não acredito ainda não Eu não acredito que ainda não Caiu Isso não faz sentido nenhum galera Tá bom Eu preciso dar logo um jeito nisso O que que será que tá segurando aqui Será que é o time vermelho galera Talvez é gente Deixa eu colocar um monte aqui ó Um montão mesmo E agora vamos pular aqui pra cima Pra ver se vai cair agora Mas aparentemente não caiu Tá bom Deixa eu tentar agora nesse cantinho aqui galera ó Vou colocar aqui nesse cantinho aqui Vamos ver se agora cai galera E opa Deu mais uma Ah Deu mais uma balançada Aqui também tá dando sustentação Então tira Opa Caiu de novo Ó gente o que que tá acontecendo cara Isso aqui não faz sentido mano Como assim O que que tá dando sustentação pra esse time azul Na verdade não é nada que tá dando sustentação O que que tá segurando isso tudo então Eu acho que é o vermelho Gente eu acho que é o vermelho tá Vamos dar um jeito aqui galera Ai Opa Gente Olha isso galera Inclinou mais um Opa Não Olha isso Não Tá caindo Olha isso galera O time verde tá abaixando Olha só onde o time verde tá O que que tá acontecendo com esse jogo Maluco cara Gente olha isso Se eu descer a ponte Simplesmente eu sou eliminado Porque eu encosto Olha isso Eu não consigo mais subir cara Mano isso não faz sentido Isso nunca vai acabar então Olha isso aqui galera Simplesmente eu não consigo mais subir lá em cima O que que eu vou fazer pra ganhar deles Agora não tem mais como cara Nossa Talvez Ah tá Talvez isso funcione Tá bom galera Porque assim Se eu tentar disparar algo neles Dessa distância Olha só o que acontece gente Simplesmente vai bater no chão invisível Olha só Olha só galera Ih Bateu no chão invisível tá vendo Não deu tempo de chegar lá neles Então o que eu vou tentar fazer É derrubar essa parte aqui do time amarelo ó Que daí eu acho que vai todo mundo cair Ó Vamos fazer o teste aqui gente ó Olha isso Eles tão tentando vir aqui ó Passando pela ponte Mas não tem como galera Porque quando eles chegam logo aqui embaixo Eles são derrotados Porque ali embaixo tem uma parede invisível Que derrota as pessoas cara Tá bom Eu preciso eliminar aquela partezinha ali do time amarelo Gente vamos lá E Boa Quebrou mais um pouquinho galera Agora é só a gente mirar bem ali Tá vendo Olha só Prontinho Agora aqui gente E Opa Caiu E Opa Parece que não mudou nada E agora galera Eu vou ficar preso aqui pra sempre Olha isso Eu não consigo mais Ah Tá bom Talvez se eu tirar essa parte aqui debaixo do time vermelho Olha só galera Será que chega ali Vamos testar E Boa Chegou Eu não vi se chegou Deixa eu tentar aqui de novo Ah Não Não chega Poxa E agora gente O que que eu vou fazer E galera Simplesmente eu buguei o jogo Ninguém vai ganhar Ninguém vai perder Porque Simplesmente Não tem como a gente se acertar Cara Olha só Eles tentam chegar aqui E são derrotados galera Eles tentam chegar E são derrotados Poxa mano Será que eu consigo eliminar esse negocinho Ah não consigo Se eu subir um pouquinho mais Eu também vou ser derrotado Não tem nem mais o que fazer A única coisa que eu consigo fazer É eliminar o meu próprio time Mas é óbvio que eu não vou fazer isso E quanto tempo será que esse pessoal vai ficar aqui gente Tentando ganhar Tá bom gente Agora É a nossa Última Como eu posso dizer É a nossa última tentativa Cara Eu vou ter que eliminar o meu próprio time Pra gente poder ganhar E vocês vão me perguntar Mas como Se você eliminar o seu time Você vai perder Mas não galera Olha só o que eu vou fazer Eu vou quebrar aqui Eu preciso quebrar esse Negocinho aqui Que tá segurando Tá vendo Então ó Preciso mirar bem ali E ó só gente Mirei ali Pronto Quebrei Porque assim galera Assim que eu tirar esse pedacinho aqui Tudo vai desabar Até o time azul também vai perder Então vamos lá cara Vou terminar aqui Com o time de todo mundo logo E pronto ó Todo mundo caindo galera Não Ah O time azul ganhou Gente É Como vocês puderam perceber Infelizmente Não deu muito certo Pra gente não Cara Esse jogo tá muito bugado Olha aquelas torres lá Cara Isso não faz sentido nenhum Não Tchau.